Qual é a grande questão de vértigo aqui? O olhar no filme é o olhar do personagem do Jamie Stewart, do Scotty. E esse olhar do Jamie Stewart é o filme inteiro destinado pra personagem da Kim Novak. Só que essa personagem da Kim Novak, ela é um vazio de representação, é uma folha em branca no filme. Vocês percebem isso? Como ela é uma folha em branca no filme? Porque essa moça, o olhar destinado a essa moça, é um olhar masculino que, em primeiro momento, é contratado para vê-la. Uma pessoa contrata os serviços do Scotty para perseguir essa moça. E o que esse homem está vendo? Madeline, que acha que é Carlota. E depois a gente descobre que, na verdade, Madeline é Judy Barton. Então veja só, essa mulher nunca é nada. Porque no primeiro momento ela é Madeline interpretando Carlota, mas na verdade ela é Judy Barton. Que nunca é Judy Barton, porque o personagem do Jamie Stewart, ele faz com que a Judy Barton seja Madeline o tempo inteiro. Então essa personagem está em constante interpretação aos olhos do personagem masculino. Aos olhos do homem ali. Então percebe como a Laura Mulvey traz aqui pra gente aquela questão que eu trouxe anteriormente? Que é essa visão masculina sobre a personagem feminina. A visão é sempre masculina. E aí, nessa cena, por exemplo, o Hitchcock constrói um olhar de cinetoscópio. Um dispositivo cinematográfico em que o espectador tem uma experiência individual. Ou seja, o Scotty lida com Madeline como uma figura exibicionista. Mas esse exibicionismo nada mais é do que um espetáculo encenado para o deleite do seu olhar. Individual. E aí, Judy Barton é Madeline, que é a Carlota. Mas Judy Barton, quando finalmente aparece como Judy Barton, nunca é Judy Barton. Porque o Scotty quer que ela seja Madeline. Que nunca existiu, porque era a Carlota. Saca qual é a questão aqui? E essa moça não é nada, na verdade. Ela não tem existência. Existência.